O urutau que é o urutau que é o urutau que bicho que rapaz tá morto tá não o olho dele tá mexendo ele é desse tipo ele fica o dia inteiro alguém já viu o urutau o urutau olha o biquinho dele o tamanho que é urutau ele é meio pintado o peito dele não tem pena não parece né no peito não quem não conhece de noite o urutau como é que vai ficar desse tipo quietinho desse tipo voou foi embora ele é grandinho olha tem um ovo daqui a pouco ele tá aqui de volta o nin alguém já viu um nin desse acho que não né por isso que ele tá aqui